Abertura 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 E o São Pedro já pode fechar Com ele a segurar No arco e no balão Há milagres ali Há para ele depois casar Há para o São João E o São Pedro já pode fechar E o São Pedro já pode fechar Com ele a segurar Com ele a segurar